Olá caros e irmãos! Estamos aqui em Piuí, realizando o nosso Impacto Cidade e hoje nós viemos fazer uma distribuição de livros aqui no supermercado ADC, trouxemos orquestras, nossos irmãos contratando e viemos distribuir esse livro, o livro Felicidade Plena, que é um dos livros que mais temos trabalhado no IAG. Esse livro é o Caminho a Cristo, todos conhecem, e aqui está sendo muito bonito porque até as crianças estão participando, todos estão bem involucrados, várias pessoas se interessaram, algumas perguntando o endereço da igreja. Nós escolhemos essa data porque é uma data especial, onde as pessoas estão mais sensíveis, véspera de Natal, as pessoas estão mais sensíveis a receber a verdade, então aceitam com mais facilidade esse material. Estamos distribuindo também o folheto de saúde e tem sido uma grande bênção o trabalho que tem sido feito aqui até agora. Música Estamos aqui no Impacto do IAG em Piuí, é um prazer estar aqui, já fizemos um bairro aqui, distribuímos felicidade plena e alguns conflitos, estamos aqui no ABC, tem sido uma bênção esse dia, graças a Deus, dia 21 de dezembro de 2019. Você que nunca veio ao IAG, esse impacto maravilhoso que alcança almas, venha, junte-se conosco, vamos pregar o evangelho através da distribuição de livros, como o irmão White falou, distribuir esses livros como folhas de outono para todos aqueles que estão ansiosos, sedentos pela palavra de Deus e aqueles que ainda não estão com o coração aberto. Que Deus, ele vai estar à frente desse impacto, sempre esteve aqui, Deus seja louvado, glórias a Deus, sejam bem-vindos, junte-se a nós, amém, glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui entregando materiais, literaturas evangelísticas, fazendo o papel que o Senhor deixou para a gente, né, de ir e ensinar, né, tudo o que Ele nos ensinou. E através das literaturas tem-se feito um trabalho muito grande nas cidades, especialmente as cidades que não têm presença adventista, né. E aqui nessa cidade trouxemos música para as pessoas, eu vou trazer mais próximo aqui o microfone da música, para você ouvir um pouco a música muito agradável. Então, como vocês puderam ver, foi um grande impacto aqui em Piuí, Minas Gerais, e as pessoas ficaram muito felizes em receber a literatura, né. O livro é o livro Caminha a Cristo, que a gente tem trabalhado já há um bom tempo, com o nome Felicidade Plena. As pessoas têm se agradado muito do livro, né, e têm gostado demais. Tem sido uma bênção trabalhar, né, nesse ministério, fazendo esse tipo de trabalho, e que Deus possa conduzir mais pessoas para que outros também se levantem e distribuam literaturas também. Que Deus abençoe a todos. E convido você também para que se anime, faça grupos em sua igreja, no local de reuniões que você, onde tem bastante irmãos, né, para fazer esse trabalho, movimentar o trabalho missionário. É muito importante mesmo, Jesus está voltando, e realmente, nós precisamos fazer a nossa parte para, até quando Jesus voltar, né, para acelerar a volta de Jesus. Deus possa abençoar cada pessoa que recebeu esse material, e eu sei que o Espírito Santo vai fazer um trabalho em seus lares. Quando, em suas casas, pegar esse livro para ler, para rever, eu sei que o Senhor poderá fazer um trabalho muito importante. E quem sabe, um dia, lá no céu, nós vamos ter essa surpresa. Você lembra daquele livro que você me entregou? Pois é, você também pode fazer parte, e também pode acrescentar uma estrelazinha em sua coroa, salvando uma alma, levando a mensagem para as pessoas. Fique com Deus, e até o próximo Impacto. Fique com Deus! Amém. Amém.